No encontro com prefeitos de todo o país, o presidente Michel Temer ouviu demandas dos representantes municipais e atendeu a um dos principais pedidos. Temer assinou medida provisória que permite o parcelamento das dívidas das prefeituras com a Previdência Social. De acordo com o presidente, a medida fortalece a autonomia dos municípios. O que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E, convenhamos, não é apenas parcelar. Nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 80% dos juros. Então, é algo também que visa exatamente a este caminho do fortalecimento da federação. O presidente Michel Temer também falou sobre a recuperação da economia e disse que os municípios contribuem com a retomada do crescimento. O presidente lembrou que o país precisa enfrentar outras reformas que terão impacto positivo nos municípios, como a simplificação do sistema de cobrança de impostos. Quando você fala em reforma tributária, é uma coisa que envolve logo uma repactuação federativa. Porque só faz uma reforma federativa, tributária, ou uma simplificação tributária, se você fizer uma repactuação da federação. E isto que nós vamos, naturalmente, tentar fazer ao longo do tempo. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o parcelamento das dívidas vai contribuir com a redução do déficit da Previdência Social e terá impacto imediato na melhora das contas das prefeituras. A dívida de 4 mil municípios é de R$ 75 bilhões. Com isso que foi anunciado aqui, essa dívida, com a diminuição de 80% do juro, que é o que pesa mais a Selic na composição dessa dívida antiga, que vem até agora, vai dar uma diminuição de em torno de R$ 30 bilhões. Na vigésima edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, que tem a participação de mais de 4 mil representantes das prefeituras, as reformas propostas pelo governo também estiveram em pauta. A Confederação Nacional dos Municípios, que organiza o encontro, defendeu a aprovação da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Nós tomamos a decisão de apoiar a reforma da Previdência, baseado em números, em dados concretos, como gestores, respeitando as opiniões divergentes que tem quanto à reforma. A Previdência tem que ser repensada, da forma que o Estado não dá. A gente está observando que tanto a União, como os Estados, como o município, não está comportando essa situação.